Música Como as nuvens de outono Muda o rumo no espaço Assim é o destino de você mulher Vai mudando de amores Destruindo a esperança Leviana e volumbre Não sabe o que quer Essa sua incerteza Vai deixando que o ódio Transforma em tragédia Entre dois rivais Ao fim dessa comédia Um vai preso e outro morre Será tarde demais Música Quando eu vejo seus lábios Sinto eles molhados Porque outra boca você já beijou Cada vez que me abraça Sinto louco ou ciúme Porque sei que outro você abraçou É você a culpada Se esse ciúme levar-me Em luta de morte Contra meu rival Sua alma de pedra Há distinto e remorso Foi causar tanto mal Há distinto e remorso Música 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 A CIDADE NO BRASIL